Pri Duval é uma mulher de 25 anos nascida na Austrália, mas que vivia no Canadá. Ela estava em um relacionamento havia 4 anos, inclusive já estava noiva. E tinha um emprego que sonhou quando sofreu um acidente e ficou em coma por 3 meses. Ao acordar descobriu que seu futuro esposo a tinha deixado, já estava morando com outra mulher. O caso parece um roteiro de filme, mas foi vivido pela jovem em meados de 2020. Na ocasião, Brian estava se divertindo com seus amigos enquanto bebia um edifício de estacionamento em obras. Uma das pontas da construção não tinha sido concluída, um passo em falso e alguém poderia cair. E aí, por conta da falta de sinalização, no momento em que se distraiu, Brian pisou no local ainda não acabado da obra e caiu de cabeça no meio de uma rua próxima. E aí foi levada, ficou aí 3 meses em coma. Por exemplo, o cara aí, o seu noivo não esperou, realmente não esperou mesmo.